Fala galera, Daniel Tevez e eu estou aqui hoje para jogar Brawlhalla, um jogo que já é disponível gratuitamente na Steam para PC, porém a versão que eu estou jogando é a beta fechada do Playstation 4. Estamos procurando partida aqui, enquanto isso eu vou falando um pouquinho, esse jogo aqui é bem estilo Smash Bros, só que ele é 2D né, beleza, achamos partida aqui, eu vou jogar com o Bodivar e bora lá. 3, 2, 1, Brawlhalla! Epa! Eu não acerto nada maluco, o que é isso? Aí! Epa! Epa! Quase que eu fui para fora! Vamos lá! Os caras ficam se matando lá em cima, eu não vou subir muito! Oh! Oh! Vamos lá! Vou matar aqui embaixo! Eita! Quase que eu fui para fora! Deu um maluco lá pra cima! Uh! Deu maluco lá pra cima! Vou cair não, vou cair não Aê, consegui me segurar Nossa, um orgulho ali Pegou Ah, peguei um martelo Esse martelo é uma porcaria, vou voltar com tudo Nossa Voltei com tudo, acertei o maluco O maluco desapareceu da tela Esse martelo é muito porradeiro Mas é muito difícil acertar Olha isso Passando no vato Nossa senhora, mandei o maluco longe Quase um home run Fora, maluco Toma, toma E errei Louco Nada a ver isso não Esse bagulho me joga como se fosse qualquer coisa Já tomando uma porrada Nada a ver Nossa, essa bagaça de novo Ih, ih, ih Eu vou colar, cara É incrível que volta, né Vai embora Errei Tá com tudo de novo, é isso Muito louco com as erras Ó, tá na frente Peguei minha espada Agora vai Cara, às vezes eu me perco aqui na tela Nossa O maluco desapareceu, hein Ó, tô com cinco pontos, hein Cara, essa Porcaria dessa japonesinha aqui Tá causando, cara Me deixa voltar pra tela Nossa, você é louco Chegou longe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui Ah, martelo de novo Cara, tô me lascando aqui no negócio Deixa eles se matarem Tô ganhando mesmo Aí, espadinha Uhul Não manda o outro fora Seis pontos, hein Tô liderando Tô liderando Ai, cara Me tacaram uma lança na cabeça E acabou Vitória É isso aí, galera Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal A gente tem vídeos às 10 horas da manhã Com o Rogério E também às 6 da tarde Com o Mico, Felipe E também com o Luiz E diz aí se você gostou do joguinho E se também recebeu a chave Pra poder jogar A gente se vê no próximo vídeo E até mais E até mais